A altura da meia lua para o Veiga, Veiga tomou a pegada, foi para o chão, é falta! Um pouquinho antes da meia lua, mas aqui para o lado direito, nas proximidades da entrada da área, pegaram o Veiga. Bolinha parada, chance para o Palmeiras, Formiga! E falta do Ranieri, que também é outro que está em outra rotação, né? Autorizado, Veiga, pé esquerdo, gol! Gol! Gol do Palmeiras! Veiga! Na cobrança de falta, ele bate gasteiro, ela toca na trave e entra, e o Palmeiras sai na frente aos 7 minutos do segundo tempo. Veiga na cobrança, protegeram ali para a cobrança rasteira, Colocaram o jogador por baixo da barreira, e aí o que faz? E vamos ver como o Corinthians se comporta, o Hugo entrou na área, bateu na rede, pelo lado de fora! Resposta imediata do Timão, finalização do Hugo na jogada do Wesley, continua sendo o lado forte do... Estratégia de bater curtinho, Veiga, levantamento, desvio de cabeça, gol! 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 Gol do Palmeiras! Vitor Reis de cabeça! Cobrança de escanteio, primeira trave para antecipar, para surpreender a defesa do Timão, para brilhar a estrela do estreante, Vitor Reis! Na primeira trave, não deu para o... O Stemão dominou, encarou, preparou, segurou, fez graça, passou o pé em cima da bola, tira a defesa do Corinthians! O torcedor deve ter aplaudido muito o lance do Stemão agora no Allianz Parque, aos 16 minutos do segundo tempo. Vitor Reis de líder, Corinthians vice-lanternas, situação de agora! E deu... ...do Stemão, e aí expulsou o Vitor Reis. Vitor Reis expulso, Vitor Reis expulso, o Vitor Reis chegou, dando um chega para lá no garro... Isso aí, assim, o Venga agrediu o garro, né? Agrediu, o garro está de costas e toma um tranco que é uma agressão. O Daronco vai com todo o respeito para cima de um cara que não tem histórico, o Venga tinha uma relação muito boa com o Hendrick, o Venga se dá muito bem com os moleques, ele claramente quis proteger o Stemão, para falar, bicho, aqui dentro ninguém vai crescer para cima. Lançamento para Yuri Alberto, lá vem Corinthians, entrou na área, bateu para fora! A rede pelo lado de fora, a finalização do Yuri Alberto, bolão do bidô para ele em profundidade, Formiga! Baita bola, o Daronco autoriza, garra o pé esquerdo, bateu o Everton, se estica, manda para escanteio! Aqui cobrança do garro, de longa distância, ele levou perigo, ela tinha endereço, hein, Bruno Formiga! Baita cobrança, assim, forte, que desvio de cabeça do Hugo para trás, correu o Stemão, chegou, bateu em cima do Donnelli! Faz a defesa do goleiro do Corinthians, a bola saiu, escanteio, Donnelli salva cara a cara, finalização, a queima roupa do Stemão! Calcanhar, bola na linha de fundo, cruzamento do bidô, desviou o Everton! Gol! Volmanelli manda para escanteio, desvio quase mata o goleiro do Palmeiras, do outro lado demorou, Pedro Henrique vem chute para fora! Longe do gol, finalização do Matheus, bidô, entrou querendo o jogo, bidô mandou para o alto, é tiro de meta! Ele reclamou do Pedro, ele tinha condição de finalizar, a bola inclusive em algum momento quicou para a canhota, né? Mas aí o Pedro atrapalhou, faltou...